Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft galera, a série mais top do YouTube, e se você é um Topperson da balada, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar. Bom galera, eu tô aqui atrás da casa do Deletinho, valem, ai Deletinho, ai meu Deus do céu, aí vem esses bichos de novo, peia, 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 vagabundo, toma, queima no fogo do inferno, bicho do satanás. Galera, eu tô aqui atrás da farm, da construção aqui do Deletinho, né, o castelinho dele, e eu pedi pra ele a atualização pra gente fazer a nossa farm de mel aqui galera, então, tô dando uma limpada aqui, eu acho que tem esse lado aqui, mas eu acho que eu vou vir até aqui ó, vou descer mais um bloquinho aqui pra deixar no nível do mar, a gente vai fazer aqui uma farm de mel, eu vou fechar ela, deixar ela bonitinha, depois eu vou fazer uma decoração melhor, eu vou fazer uma farm de mel, eu vou trocar ela, eu vou levar ela pra outro lugar, e aí lá a gente vai fazer uma decoração da hora, eu quero fazer a colmeia gigante, bicho, marido, tamarido, oligrê. Tamo de volta galera, GG, certo? Tamo eu e nosso amigo porcão, e aí porcão? Não sei de nada. Ixi, deu nem bola, voltou pro Cafundé do Judas, né, é bom mesmo. Aí vamos pro seguinte galera, vamos começar a nossa construção aqui, porque foi até no Nether aqui ó, pegar quartzo né, que a gente vai precisar pra nossa farm. Tá aqui atrás aqui ó, cara, eu vou ter que fazer um negócio de cana de açúcar pra tirar essas canas de açúcar daqui véi, pelo amor de Deus. Ó, separei um espacinho aqui, deixei ainda esse espaço grande aqui, se o Deletinho quiser fazer as farms de bambu, qualquer coisa que ele quiser pôr, que se ele não quiser eu vou fazer. De cana, de bambu, eu vou fazer aqui uma farmzinha desse tipo aqui assim ó, que é pequenininho, fazer aqui assim ó, as três, aí faz uma decoraçãozinha e deixa aqui, certo? Vamos pegar agora os blocos, vamos levantar a construção aqui, e depois é só trazer as abelhinhas. Vamos lá, vamos colocar aqui um dirtzinho, certo? E aqui que a gente vai colocar as florzinhas, cara, precisa dessas danadas pegando que pegando flor, mano. Vou encher esse aqui de flor, e vamos fazer também o sisteminha ali em cima, que eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar, cara. Vamos lá preparar o vidro, e preparar a parte de redstone, que na verdade nem vai ser redstone, mano. Agora que tá pronta a construção, galera, a gente vai fazer o seguinte, vou mostrar pra vocês quais vai ser os blocos que a gente vai usar pra coisa funcionar, tá ligado? A gente vai usar dispenser, vamos usar absolutamente cinco dispenser. Vou fazer aqui esses arcos aqui, eu peguei lá na farmzinha do nosso querido Pedrux, um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, eu trouxe dois arcos a mais, tá bom, não tem problema não. Vamos fazer também o observador, esse aqui é um só, o observer é um só. E por último, o daylight, que é o nosso querido painel solar. Olha que maravilha, nossa, o cara que inventou esse livro aqui merece um beijo na boca, velho. Cara, é muito bom. Esse aqui são os três que a gente precisa. Agora a gente vai precisar pegar coméia, cara, coméia, exatamente, cara. Por quê? Porque a gente vai precisar de trazer elas pra cá. Eu podia fazer um bi-wave, só que eu não vou fazer não, cara, porque é mais fácil pegar as coméia, né? Quebrando, talvez ela drope, mano. Vamos guardar esses itens, certo? A gente já tem quase tudo que a gente precisa aqui, praticamente tudo já. Só mais um pouquinho de redstone e GG. Vamos tentar fazer também um pouco de vidro preto, cara. Eu tô deixando queimar aqui os vidros, vamos ver como é que é esse craft do vidro preto. Eu não sei como é que é. É o vidro pintado. Nossa, mas é caro, hein? É caro, mas é bom, né? Vamos fazer 23 só. Temos que fazer uma farm boa, nível a farm que tá rolando aqui, cara. Olha aqui, já tem uma farm de slime sinestra. Temos farm de ferro também vindo por aí. Farm de XP. Então a gente tem que fazer uma farm à altura da galera aqui, mano. Tem que farmar muita velhinha, muita velhinha. Então bora. Temos que fazer uma farm à altura da galera aqui, mano. Meu Deus do céu, os moleques são bons. Ixi, lá e vem de novo o chupador de sangue, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não tem como zerar esses bichos não, velho. Os bichos do satanás me deixam em paz, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, apanhando. Olha lá, esqueletinho, esqueletinho. Tá indo na crocodilagem. Olha, esqueletinho na crocodilagem. Full, 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 full gold. Ai, meu Deus do céu. O povo tá apanhando lá, ó. Que divertido. Tudo sem armadura. Vai morrer tudo, ó. Só tá, foca só com armadura. Vou morrer tudo. E a Ayu. Olha lá, olha lá. Olha lá. As colmeias. A gente vai colocar esses dispensers virados pra baixo. Todos eles. Virados pra baixo. Todos eles cheios de tesoura. Inclusive, a gente vai ter que pegar mais ferro. Aqui pra esse lado aqui, a gente vai colocar os hoppers, tá ligado? Só que a gente precisa de baú do outro lado ali, mano. Vamos montar aqui a estrutura. E aí já deixar no jeito aqui. Os baúzinhos a gente vai deixar aqui. Deixa assim, separadinho. Assim fica mais legal, certo? Aqui é pra poder abrir. Aqui abre normal, de boa. E aí a gente fixa esses hoppers aqui, ó. E aqui a gente vai fechar com vidro. Só que eu vou deixar... Não vou fechar tudo, não. Porque a gente vai precisar entrar ali algumas vezes ainda. Nossa, esse vidro ficou roxo, cara. Agora a gente tem que tirar esse bloco aqui, se eu não me engano, né? Não é esse. É esse aqui, ó. E aqui a gente vai vir com um sinalzinho de redstone. O que a gente vai fazer? Aqui estão todos os dispensers. Vamos colocar redstone em tudo, certo? Vamos colocar aqui o observador. Aqui, ó. Ele vai ficar virado pra cá. Com essa bundinha dele pra trás. E aqui a gente vai colocar o daylight. Cada atualização do daylight, cada atualização do painelzinho, vai dar um cliquezinho aqui. Ele atualiza não sei quantas vezes por dia. Mas enfim, não tem importância, tá ligado? Pode deixar ele atualizar de boa. E aí, a gente vai dar aquele cliquezinho ali pra farmar os mel das abelhinhas, certo? Inclusive, aqui a gente pode até fechar aqui. Mas eu acho que eu vou fechar com slab, mano. Colocar slab aqui em cima pra deixar fechadinho. Ai, meu Deus do céu. De novo. Ah, não, velho. Aff, mano. Que saco esses bichos, hein, velho. Esses bichos é chato, hein, gente. Ai, não. Ai, não. Filho da mãe. Que desgraçadinho. Miserável, velho. Ai, eu tava desnonçado as meninas aí, ó. Agora eles tão me caçando. Tá suave. Vamos atrás de... Eu vou levar isso aqui também, porque vai que eu acho um cachorro, né? Cachorro. Sempre tem um cachorro por aí, né? Como já diria a Dilma, né? Atrás de uma criança sempre tem um cachorro. Então, no meio do mato sempre tem um cachorro também. Então, vamos ver se a gente acha um cachorro. Vamos agora, galera. Atrás das abelhas. Ah, galera. Depois de quase desistir e achar que as abelhas foram extintas. Finalmente a gente achou. Bom, vamos acampar aqui. Vamos esperar ficar de noite. Esperar ela ir pra dentro da casinha. Aí a gente vai quebrar com o Silk Touch e vai levar ela na casinha dela. Meu Deus, você não tem casa, senhora, senhorita? Aqui, achei. Beleza. Vamos deixar aqui uma tochinha. Vamos ficar aqui, mano. Tomara que ela venha pra casa. Ela tá ali, ó. Ela tá ali, ó. Isso, isso, linda. Vem pra casinha. Uh, maravilha. Nossa. Eu vou fazer? Vou pegar aquela flor. Vou trazer aquela flor pra cá. Aí, ó. A flor aqui, a flor aqui. Aí, maravilhosa. Aqui, ó. Olha que bonitinha a flor. Olha que delicinha. Duas. Ah, não. Ganhamos na lota. Ganhamos na lota. Fica dentro da casa. Fica dentro da casa. Fica dentro da casa. Vai, filha. Vai. Nossa, ganhamos na lota, gente. Isso. Yes. Pode dormir. O importante agora é a casinha, gente Se achar a casinha, é GG, mano Até parece que eu vou lá em 1400 blocos Tá maluco? Eu sou o caçador aqui Aí, finalizamos, cara Nossa, com chave de ouro Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa Nossa, será que consegue? Com um osso Nossa senhora, mano Eu vou jogar na lota que hoje é um dia de sorte, meu irmão Chega aí, mano Vambora Caraca, um osso, velho Meu Deus do céu Fica aí, fica aí, fica aí Mano, vambora, mano Esse aí é o meu cachorro, mano Ele vai se chamar Luke Luke É sorte em inglês Luke Ele vai ser o Luke Chega, Luke Eita, muito louco, hein, mano Vai ser o sorte em inglês, mano E, ó, o que eu vou fazer aqui, ó Fazer já um corante aqui pra ele Vem aqui, Luke Você vai ter a cor do ouro, meu filho Você é sortudo demais, meu filho Sortudo demais É ouro, é ouro isso aí Isso aí é ouro Vambora, mano Vamos ver se a gente acha mais umas colmeias aqui E é isso, galera Chegamos Estamos de volta E agora com um cachorro, hein Chegamos com um cachorro aqui, mano Vamos deixar ele aqui Fica quietinho aí, tá bom? O Luke Luke Depois eu vou colocar o nome dele aí Deixa ele quietinho aí Não toma chuva Tá bem guardadinho aí O lance é o seguinte, galera Eu só achei uma casinha de abelha E eu vou ter que reproduzir E fazer outras casas, mano Com biuaco Com honeycomb Infelizmente eu vou ter que fazer, tá ligado? Não vai ter como Mas pelo menos uma já tá garantida aqui, galera Isso que é o que importa O que importa O importante é o que importa GG Haha Temos as abelhas aqui Olha aqui que a galera dormir Vai ficar de dia E elas vão começar a trabalhar A gente só precisa colocar as tesourinhas ali dentro, galera É o do meio, né? Então, beleza Vamos ter que fazer oito tesouras, mano Aê Lascado Cadê? Cadê o outro? Cadê o outro? Bom, galera Peguei aqui uns blocos do nosso querido foca, joga, certo? E vou colocar aqui as coisinhas aqui dentro, ó Vamos fazer aqui Vamos colocar Esse, esse aqui, ó Vamos encher com tesourinha E esse aí E aqui a gente vai pôr as outras, mas não tem, né? Então, por enquanto, é só essa daí mesmo Aê Minhas lindas Olha que maravilhas lindas Como vocês são lindas E eu vou já cruzar aqui, né? Porque Ui Vamos lá Já fecha aqui já de novo Aê Maravilhas Como elas são lindas Olha aí Que maravilhas Dá uma olhada aqui Já Já vou fazer aqui, ó Já temos mais uma casinha Finalmente conseguimos finalizar uma farm Espero que a galera É, espero que seja a altura do pessoal da Irmandade Que só faz coisa da hora, né? E é isso aí, galera Se você gostou Deixa a sua opinião aí Nos comentários Espero que você esteja gostando da série Espero que vocês estejam se divertindo, mano E é isso, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu